Olá, vamos conversar agora com Fernanda Sato, ela que é gerente de assuntos corporativos da Intel Brasil e está prestigiando o evento Desafio de Tecnologia e Inovação dos Institutos Federais. Seja bem-vinda, Rondônia. Obrigada, obrigada, é um prazer. É a primeira vez? Primeira vez em Rondônia e uma super receptividade. Que coisa boa. É o seguinte, a Fernanda veio aqui para trazer a oficina chamada Maker Intel. Então explica para a gente, Fernanda, que movimento é esse? Qual é o movimento Maker? O movimento Maker, basicamente, ele aproxima o pensar do fazer, do colocar a mão na massa. Então é isso que a gente está promovendo para os jovens e incluindo a tecnologia. Você acredita que os jovens têm medo da tecnologia? De se arriscar na tecnologia? Eu acredito que muitos jovens pensam que a tecnologia não é para eles, que a tecnologia é algo muito difícil e que eles não teriam capacidade de tentar. Então um movimento como esse, uma atividade como essa, ele quer trazer para o jovem o protagonismo. Ele quer permitir com que o jovem pense, com que o jovem pense em problemas, pense na solução de problemas e pense na tecnologia como um caminho para solucionar esses problemas cotidianos da vida dele no seu dia a dia. É assim que funciona a oficina que vocês estão oferecendo aqui no desafio? Isso. A oficina, o Intel Maker Day, é o que a gente chama, ele faz parte da Maratona Maker Intel. Então basicamente em quatro horas esse jovem vai pensar num problema, ele vai pensar numa solução de um problema, ele vai pensar na tecnologia disponível para solucionar esse problema e ele vai apresentar um projeto final em quatro horas. É excelente, é rápido, né? E olha, eu fiquei sabendo que a procura foi grande, a sala está cheia, não cabe mais ninguém. E como que eles estão se saindo? Eles estão se saindo super bem, né? O jovem é assim, ele precisa de oportunidades. Então muitas vezes, eventos como esse, que parece tão pouco tempo, mas ele abre a mente desses jovens, né? Como eu disse, muitos são usuários de tecnologia, mas nunca pensam em desenvolver tecnologias para problemas reais. E oficinas como essa, ele proporciona isso. Uma outra coisa que a criança aprende também, ela começa a ter mais noção, é da linguagem de programação. Então independente se ele vai escolher uma carreira tecnológica ou não, essa habilidade de raciocínio lógico, ele ajuda esses jovens no dia a dia. Você acredita que esses jovens aqui do Norte, eles estão equiparados a Rio, São Paulo, em termos de introdução à tecnologia, ao saber tecnológico? Eu acredito que eles têm a mesma vontade de estar em movimentos como o Movimento Maker. Então é importante que movimentos como esse não fiquem só em eixos sul-sudeste, mas que eles se expandam em todo o país. Então a Maratona Maker, ela está aberta, ela está aberta para todo o Brasil, e a gente quer que jovens de todo o Brasil enviem suas ideias para a gente ver como que a gente se movimenta pelo Brasil todo. Que bom! Obrigada, viu? E boa oficina para você! Obrigada! A gente vai ficando por aqui e depois tem mais. Tchau!